E aí Morou no Curuzoa da Rua E aí Abre mais essa porta aí, né? Abrir? Abrir, só ver se a luz A mesma coisa é quando os cadaparrentes da grande vai preso E vai de uma rota para Ela é 23 E o Nike mesmo que ela mostrou Nike 23 Só o Nike era 23 Menem é 23 E aí 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 Só que o futuro vai ter que ir embora. Vamos lá. Vamos lá.